Segundo Edis Neicolares, que mora há mais de 20 anos na rua Rio Guaporé, bairro Agenor de Carvalho, a causa para tanto mau cheiro na localidade é por conta do transbordamento do esgoto, originário de uma fossa vizinha. Os moradores que viram há uns 4 anos atrás, uma máquina abriu o buraco ali e interligaram o cano do esgoto. Tem moradores aqui que estão trabalhando agora e não tem como vir, né? Por causa do horário, mas prova que tem um cano ali, que eles ligam, interligam e fazem essa situação que está acontecendo aqui agora, dessas fezes, dessa lama aí, contaminando as casas aqui. De acordo com os moradores, a situação aqui nesse trecho da rua Rio Guaporé começou há pouco mais de uma semana. E desde então, o odor tem sido recorrente, o que tem incomodado e muito quem mora nessa região. Esse mal doce, mal cheiro o dia todinho, né? Com idosos, crianças e vivendo essa situação que vocês estão vendo aí, né? Não estamos prontos para cheirar esse mundo o dia inteiro. Já eu, velho, tudo bem, mas as crianças. Para os moradores, a situação deve ser resolvida o mais rápido possível. Espero que eles venham a concluir o trabalho, a prefeitura venha a concluir o trabalho de rede de esgoto. Porque não vai ter condições das pessoas que moram aqui ficarem suportando esse ondor toda hora e todo dia. Gostou do vídeo? Então inscreva-se no nosso canal, o canal Chique TV aqui no YouTube.